Essa, pra mim, é a maior, se não uma das mais fortes falsas expectativas que o brasileiro tem sobre a Argentina quando chega aqui. Olá, tudo bem? Gabi, prazer aqui. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre falsas expectativas. Será que você tem alguma dessas que eu vou listar? Eu vou te falar 10. 10 falsas expectativas que os brasileiros têm sobre Buenos Aires. Muito obrigada pra você que tá me acompanhando por aqui. Você que chegou agora, você que já me segue há bastante tempo. Obrigada a você, obrigada aos membros. Hoje eu quero falar um assunto que eu acho muito legal, que é sobre falsas expectativas. Você já sentiu isso? Falsas expectativas é quando a gente tem uma ideia pré-concebida, acredita que realmente seja assim, acredita num lugar comum, numa coisa bem óbvia, e aí chega, por exemplo, aqui em Buenos Aires e fala, ué, não é do jeito que eu pensava que era. Então você que ainda não tá inscrito no canal, não deixa de se inscrever nesse canal, porque aqui eu falo tudo sobre Buenos Aires, eu falo vários assuntos. Pra quem vem estudar, pra quem vem turistar, pra quem quer morar aqui também falo. E aí se inscreve, bota aí o sininho e se puder, dá um like, porque é uma coisa que realmente me ajuda muito. Então eu já falo logo de início, porque é uma coisa que eu vou te pedir de qualquer jeito, beleza? A primeira falsa expectativa é o seguinte, parrilhada. Pra comer as conversas aqui, né, a gente fala, esse liá a gente fala com o som de gi. Então, onde tem uma buena parrisha? Ai, me voy a comer uma buena parrisha. Toda hora a gente escuta isso aqui na Argentina. Só que parrisha, quando eles querem realmente comer uma buena parrisha, ou eles vão fazer na própria casa, na casa de um amigo, ou vão escolher um bar que sirva essas iguarias, que são as mochijas, tinturines, rinhões. São miúdos que nós no Brasil não estamos acostumados a comer. Então, a gente chega achando que vai comer uma parrilhada, uma coisa assim, e na realidade, se você pedir, vai vir com um monte de carne que a gente não está acostumada a comer. É um gosto forte. Então, é um exemplo de falsa expectativa. Já aconteceu isso com você? Comenta aí. Agora eu vou te dizer a segunda. Ó, pra me acompanhar nesse vídeo, um bom vinho argentino. Outra falsa expectativa é o seguinte, imagina, a carne argentina é uma maravilha, né? Aí a gente vem na expectativa de encontrar uma churrascaria do tipo que tem no Brasil, aquela churrascaria rodízio, maravilhosa, com carne argentina, com tudo cortado fininho. Gente, não tem esse tipo de coisa aqui. Eu não entendo por que não tem, mas não tem. Até tinha uma, chamava inclusive rodízio, que aliás eu detestava, não era legal. Porque um rodízio não vinha com aquela frequência, a carne não era cortada fina. Então é uma falsa expectativa, não é? Você fala, pô, num lugar que tem uma carne boa pra caramba. Por que que não tem uma churrascaria parecida com essas que a gente tem no Rio, em São Paulo, e em vários lugares do Brasil? Não tem. Eu vou falar muito sobre carne aqui, mas não é só sobre carne não. Por exemplo, hoje eu tô aqui num restaurante que é de carne. É o Lô de Jesus. Eu já morei nessa rua aqui, que é a Cabreira. Aliás, o Cabreira também fica nessa rua, que é um outro restaurante de carne que eu gosto muito. O que que acontece? Outra falsa expectativa. A gente vem aqui, aqui é capital, né? Capital federal. Então você pensa que tá tudo aberto o tempo inteiro, né? Que as coisas funcionam até tarde, funcionam o dia inteiro. Por exemplo, a hora que eu tô gravando esse vídeo, que são cinco e meia da tarde, tá tudo fechado. Você não encontra um restaurante aberto. Os restaurantes normalmente, eles ficam abertos até três e meia, quatro horas da tarde. Depois tudo fecha e aí eles só vão abrir de novo lá pelas sete da noite ou até mesmo oito da noite. Então é difícil encontrar, mesmo em Palermo Sorro, que é onde eu tô agora, restaurante aberto a qualquer hora. Tá gostando? Se você tá gostando, não deixa de dar um like, tá? Se você não deu um like até agora, eu te juro por Deus, isso me ajuda muito. Quero te avisar que no final desse vídeo eu vou te dar uma dica extra. Uma outra coisa que não está na lista das dez falsas expectativas que eu quero falar com você. Então fica comigo até o final desse vídeo. Sabe o que também não tem aqui? E às vezes você vem com essa falsa expectativa, né? Tipo assim, ah, não é todo dia que eu vou comer num restaurante bacana. Eu posso economizar indo num restaurante aquilo. E aí você não encontra restaurante aquilo. Aqui não é cultural ter isso. Você não encontra. Pode ser que um lugarzinho ou outro tenha um restaurante buffet baratinho, até com uma balança de aquilo. Não tô dizendo que é impossível. Mas não é que você não vai encontrar um bom restaurante aquilo. Não tem, entendeu? Então pode ser uma falsa expectativa essa aí também. Cerveja gelada. Será que você tem a expectativa de tomar uma cerveja super gelada aqui na Argentina? Porque afinal, Buenos Aires é um lugar que tem um monte de cervejaria. Mas um monte, um monte, um monte. Cervejarias artesanais, cervejarias excelentes. Cervejarias que eu adoro. Só que pra degustar a cerveja artesanal, a temperatura não pode ser muito fria. Atrapalha na degustação, por inteiro que pareça. E no Brasil a gente tá acostumado, né? A tomar muita cerveja gelada, cerveja de garrafa. Mesmo de garrafa. Muito embora eu já tenha ido em lugares, tomei cervejas frias. Aliás, anota isso aí. Frio aqui é gelado. Ninguém fala gelado. Fala cerveja fria. Gelado não faz sentido você falar cerveja gelada. Anotou? Isso é legal você pedir. O na cerveja, está fria. Está fria. Pergunta, tá? Aqui não é uma exigência, uma obrigação. Tipo um absurdo, um insulto. Alguém servir uma cerveja quente. É, no Brasil é, né? Aqui não. Eles servem e falam, é, tá fria. E não tá. Não é aquela canela de pedreiro, como minha amiga gosta de falar. Falsa expectativa. Porque, poxa, afinal de contas, é um país que faz calor. Em janeiro é que faz calor. E nem por isso as cervejas são estupidamente geladas. Por lardudas, como aqui a gente fala, eu acabo tomando mais vinho e cerveja. Uma falsa expectativa também é o seguinte. Buenos Aires é uma cidade gastronômica. Então, você vai com a expectativa de que tudo tá ótimo. E, realmente, tudo aqui é muito gostoso. Mas aí, por exemplo, eu tô comendo agora um prato, que é um espaguete de langostinos. Tá muito bom. Tá excelente, vou falar a verdade. E é um prato único. Você não pede com acompanhamento. Então, você vai pedir uma carne, né? Que é o que a gente gosta de comer aqui, carne, né? A carne aqui é uma maravilha. Aí, você vê os acompanhamentos, não tem tantos. Então, você vem esperando que, por exemplo, poderiam ter outros acompanhamentos. E, na realidade, normalmente, o que tem é batata, salada, batata, outro tipo de salada. Não tem muito acompanhamento. Meu marido, hoje, comeu aqui nesse restaurante que eu tô, um bife de chorizo, que é uma maravilha, acompanhada, acompanhada com crema de espinaca, que é o nosso creme de espinaca. Isso é um acompanhamento que se encontra, mas não é em todo restaurante que tem. Então, pra você que espera muitas misturas pra comer com a sua comida, você não vai encontrar. Normalmente, você só vai encontrar batata e salada. Tá aí outra expectativa que eu posso classificar também com o fato de a gente associar a Argentina muito ao país da carne. Porque aqui é o país que tem a melhor carne do mundo, né? Tem gente que considera o país mais importante pra se comer carne. Eu acho também. Gosto muito da carne do Uruguai. No Brasil também se encontra boa carne, mas aqui tem boa carne em vários lugares. Então, por esse sentido, uma pessoa que é vegetariana ou vegana pode entender que aqui na Argentina não vai ter lugar pra eles, né? Porque é um país muito ligado à carne e tal. Mas sabia que não? Essa é uma falsa expectativa, na minha opinião. Porque, na verdade, apesar de aqui ser um país muito ligado ao consumo de carne, existem inúmeros restaurantes que atendem ao paladar vegano, à especialidade vegetariana. Inclusive, um dos restaurantes que eu mais gosto, que é o Shui, é um restaurante vegetariano que eu adoro. Vou em todas as ocasiões e é muito bom. Tem restaurantes comuns também que servem carne. Você tem vários pratos vegetarianos e se come muitas saladas. As saladas aqui são muito variadas, né? Tem os wraps, tem os rolls. É muito bom pra quem é vegano e vegetariano também. E tem muita gente aqui que é vegetariana. Sabia disso? Olha, o nosso último item de comida, mas não é o último item da lista, vai para as sobremesas. Aqui é impressionante. Qualquer lugar que você passe, vitrines, por exemplo, de padarias muito pequenas, padarias, assim, de bairro, lanchonetes. Qualquer lugar você olha, tem um doce maravilhoso. A cara. A cara do doce é maravilhosa. Você não vê uma sobremesa feia. Elas são muito chamativas, elas são muito bonitas. Elas têm muito recheio. Doce de leite e caramelos e aquele negócio suspiro e tal. E aí você prova se a sobremesa não é tão boa. Em termos de doces, aqui é mais bonito do que gostoso. É claro que tem lugares que vendem tortas excelentes. Por exemplo, um deles é a Poultry. A Poultry é um café que fica ali em Palhares contigo. E tem umas tortas maravilhosas. Eu adoro a Poultry. No Uruguai, por exemplo, tem a Cakes, que é excelente. Agora, no Uruguai, qualquer lugar que você vá comer doce, o doce é excelente. Os Uruguaios fazem doces muito bem. Mas aqui o doce tem mais beleza com sabor. Desculpa. Eu acho que ou é muito doce, ou é muito seco, ou, sei lá, tem gosto de manteiga, não sei. Mas é uma falsa expectativa ou não é? Você chega aqui, vê aquela quantidade de doce maravilhoso e vai provar que não é tão gostoso assim. Anota essa. Essa, pra mim, é a maior, se não uma das mais fortes, falsas expectativas que o brasileiro tem sobre a Argentina quando chega aqui. Aliás, agora a gente está esquentando, porque a próxima também é. Sabe o que o brasileiro pensa, a priori, né? Que o Argentino tem uma rivalidade muito grande com o Brasil. E, eventualmente, não gosta muito de brasileiro, tem uma rixa. E não é assim. Não tem. Isso é coisa... Ah, mas no futebol. Nem no futebol. Eles adoram o futebol brasileiro, conhecem o futebol brasileiro, se interessam, valorizam. Sabe, eles dão, assim, crédito, né? Quando a pessoa é boa numa coisa, eles falam, poxa, como o Brasil é bom em futebol. Eles têm uma admiração e uma paixão muito grande pelo Brasil. E um respeito muito grande e uma simpatia muito forte pelo brasileiro. Então, assim, essa expectativa que o brasileiro tem de que aqui nós somos rivais, não está com nada. Não é assim. Por isso eu classifico como uma falsa expectativa. E a próxima... Aquela imagem que a gente tem que a Argentina é ligada ao tango. Porque, claro, que é isso que a gente pensa, né? O tango é... Vem da Argentina, nasceu aqui, se desenvolveu dentro de todo o contexto histórico e social da Argentina. Mas não é por isso que em tudo quanto é lugar você vê escudo de tango, né? Você, até em lugares turísticos, às vezes na rua, você tem um casal dançando tango, mas é muito voltado para o turismo. Na vida real, no dia a dia, ninguém escuta o tango aqui. Todo mundo parece estar parado no tempo, entre 1985 até 1995. E é o que se escuta todos os dias, em todos os lugares, em todos os restaurantes, em todas as rádios. Rock americano dos anos 80 e 90. Porque eu vou te falar uma coisa. Essa história de uma dica bônus, né? Da falsa expectativa bônus, é importante. E vou te falar que você que está aqui até agora, você merece. Porque talvez muita gente já tenha saído do vídeo. Então, assim, o bônus que eu vou te dar é para você. Porque você merece, porque ficou aqui até agora. Bom, então chegamos à nossa dica bônus. Qual é a maior falsa expectativa que o brasileiro tem quando chega aqui? Afinal de contas, Gabi? É em relação ao idioma. Todos nós brasileiros sabemos um pouco de espanhol. A gente sente que é fácil. A gente sente que é fácil compreender. Eventualmente, a pessoa até já estudou espanhol. Chega aqui na Argentina, querendo praticar. Chega aqui e encontra um espanhol completamente diferente. Por quê? Porque aqui na Argentina, nós falamos o espanhol da Argentina. Então, a regência é diferente. A gente não usa tu. A gente usa boss. A regência é diferente. O imperativo é diferente. A maneira como eles falam tem uma melodia diferente do que a gente está acostumado quando escuta em filme. Então, para mim, essa é a maior falsa expectativa que tem. A pessoa chega aqui querendo praticar espanhol. E até trava, porque fala, caramba, é tão diferente do que eu esperava. Então, para você que ficou até aqui, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Não deixa de olhar, que fica aqui abaixo da descrição do vídeo, o meu link para o curso de espanhol. Eu tenho uma escola de espanhol que eu faço aulas ali. Tem professores especializados para vários níveis. Eu dou aula também. Se chama CABA, que é o Centro de Aprendizagem Brasil-Argentina. E aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para a escola. E vou deixar o desconto para você, que ficou até o final do vídeo. Tá bom? É um desconto secreto. Você vai ter que entrar nele. E aí, eu vou te dar o cupom de desconto. Tá bom? Combinado? Beijo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho